Olá, eu sou a Camila! Oi, eu sou a Jéssica! E esse é mais um FALA PODE! Esse é um episódio especial do Fala PODE, porque a gente, além de ser podcast, também é uma websérie agora, e você pode acompanhar lá no YouTube. E na descrição você vai ver o link pra poder acompanhar. Depois você volta pra cá pra poder escutar esse episódio. Beleza? E no episódio de hoje... PODE A ENTREVISTA Nós estamos aqui com a maravilhosa Lidiane Drapala. Lili, para os íntimos, não é pra todo mundo. Quem é Lidiane no rolê? O que você faz da vida? Como você se localiza no mundo? Se apresente. Bom, eu sou Lili Drapala. Eu sou graduada em psicologia há 12 anos. Sou pesquisadora de teatro, artes cênicas, performance, sou ativista de direitos humanos, sou reikiana, sou sergipana. Sou uma mulher branca, cisgênera, magra, 1,74 metros, olhos verdes, cabelo na altura do ombro. E faço undercut, ir na lateral e atrás. Isso eu tenho aprendido a ir fazer a audiodescrição. Então, quem sou eu no rolê? Bom, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma entusiasta da vida, eu sou uma pessoa dançante às vezes. Sou taurina. Enfim, muitas coisas, né? Como sua sexualidade mudou, assim, suas relações e a forma de você ver também o mundo? Desde criança, eu tinha uma questão que eu gostava de dois, três meninos ao mesmo tempo. Só que a gente vive numa sociedade cristã, né? E eu estudava em colégio católico e, enfim... E embora minha mãe já tivesse se separado do meu pai, mas ela ensinava a gente as coisas direitinha, né? Ser obediente. Então, eu não podia falar pras pessoas que já sabia que é moral. Não podia, né? Mas, na minha cabeça, era super de boas eu gostar de dois, três meninos. A questão é, na minha cabeça, na minha fantasia, com qual menino eu iria flertar pra investir mais ou menos, né? E aí, quando eu já tava... E eu nunca quis namorar, sério. Eu tenho 35 anos e meio. Na época, tinha esses negócios de beijar e de ficar. Então, eu tava naquele negócio, assim... Não era apeguete e pegadora, não passava o rodo. Mas eu tinha as minhas empreitadas. Eu sempre tive a iniciativa com os meninos, mandava cartinhas. Ou, como diz assim, na minha época também, né? Chegava e queixava os meninos. Olha, tô gostando de você. E aí, bora se beijar nesse modelo. E aí, quando eu já maior, faculdade, namorando garoto, tal... E aí, monogâmica. Mas, naquela coisa, assim, tipo... Tava massa. E uma garota me paquerou. E aí, eu fiz... Hum... Na minha cabeça, quando eu era mais nova, por exemplo. E que eu gostava de mais de um menino, dois, três meninos ao mesmo tempo. Tava ok. Mas eu, adulta, ou jovem adulta, namorando um rapaz cisgênero e supostamente heterossexual, bota até então, né? Enfim. Gostar de uma mulher foi um duplo choque. Primeiro que, pra mim, isso era inconcebível. Eu poderia dizer que, à época, eu teria uma lesbofobia. Não sei se internalizada ou se meio lá, meio cá. Mas eu tinha um quê de lesbofobia, sim. E tinha amigos que são gays. Já tinha tido contato com a realidade da travestilidade, através de pessoas mais adultas que conviviam por perto, né? Mas, quando comecei a me aproximar da possibilidade de uma lésbica, né? De uma sapatã, eu fiquei desesperada. Assim, não, isso é impossível. O duplo choque é... Eu não conseguia conceber, também, a possibilidade de, se por acaso eu me permitisse, né? Me relacionar com a mulher é ter uma relação não monogâmica, por exemplo, com o rapaz e com a mulher. Então, pra mim, isso foi muito chocante. Mas, com a insistência desse afeto, dessa curiosidade pela mulher, que estava meio que no meu circuito de convivência, eu resolvi encerrar o relacionamento com o rapaz e investir na moça pra saber de qual era, né? Por mais que isso fosse esquisito, por mais que isso me causasse um certo constrangimento. Na época, eu não tinha noção dessa palavra, desse conceito. Embora eu já fosse estudante de psicologia, quando aconteceu essa paquera. Mas eu não tinha essa, talvez, maturidade autoanalítica, né? De autoconhecimento. E aí, foi muito interessante, porque ela me respeitou, embora ela já tivesse tido outros relacionamentos, né? Quando eu já tivesse namorado outras moças, ela me respeitou na minha dificuldade de me entender. E ela me dava pistas a respeito dessa minha dificuldade de me compreender, né? E aí, eu comecei a fazer terapia por outras razões, porque é uma sugestão que no curso de psicologia a gente recebe. Mas eu não levava esse conteúdo, curiosamente. Era tão constrangedor que nem na terapia eu queria tratar. Mas aí, eu fui vivenciando. Com algumas pessoas, era muito natural de eu poder dizer assim, ó, tô ficando com fulana. Aí, depois, quando eu fiquei com outra pessoa, tô já ficando com Beltrana, por exemplo. Ou quando eu comecei a namorar, Cicrana é minha namorada. Então, pra algumas pessoas, era tranquilo, talvez, pela idade, pela sintonia ideológica. Por ter gostos, assim, também, né? Culturais, a galera do cinema que eu convivia. Já tava próximo, né? A galera do teatro, que eu já tinha me aproximado. Algumas pessoas da psicologia, publicidade, jornalismo. Então, uma galera que tava vivenciando coisas muito próximas a mim, nesses anos iniciais de faculdade. Eu, com 19 pra 20 anos, né? Vou localizar o tempo, que aí ajuda também. E aí, eu fui mantendo essas relações, mas eu não dizia pras pessoas da minha família. E eu também não dizia quando eu namorava os rapazes, assim, né? Então, pra mim, não era o problema de ser. Ah, eu não tô falando porque é uma mulher. É porque eu já não gostava disso. O que era uma mentira, talvez uma proteção, né? Então, eu fui vivendo, fui tendo os relacionamentos. E quando eu consegui entender que eu deveria falar pra minha família, porque a coisa tava durando mais, e eu já não me interessava mais, assim. Eu não buscava rapazes, porque as meninas estavam muito mais interessantes pra mim. Não foi fácil. Que entrado no radar já, né? Já tava... É, já tava, assim, tipo, velho. E é muito mais tranquilo, assim, muito mais seguro. Não tinha medo de engravidar, por mais que... Também a gente tem uma dificuldade. Isso é um tema pra se falar. A gente não tem insumos, né? De barreiras, como camisinha. A camisinha é pensada pra opinto, não é pensada pra vagina, né? É o falocentrismo. Não tem proteção que seja pensada a partir da vagina, né? A própria camisinha, aspas, dita feminina, é pensada a partir do pênis, não da vagina. Mas bem, então não tem essas mesmas preocupações. Eu tinha um pavor, eu queria... Eu sempre quis ser livre, não queria casar e tal. Então, me relacionar com a mulher era, tipo, uou, o avante guarda da liberdade, da autonomia, né? Enfim, é o frisson. Só que aí, quando eu fui bater a real com a minha família, deu ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, assim. Foi muito crítico. Hoje, a gente tem uma relação muito massa. E quando eu digo minha família, especialmente o meu núcleo, né? Minha mãe e o meu irmão mais velho, porque éramos nós três que convivíamos, né? Então, isso foi muito chocante. Hoje, a gente tem uma relação muito madura. Já aceitam os meus relacionamentos, né? A gente já confraterniza. Mas, nesses anos iniciais, foi muito difícil. E aí, em paralelo, como é que a sexualidade também mexe comigo? Eu já estava formada em psicologia, já estava atuando. E a militância feminista, transfeminista e do movimento LGBTQIAP+, que na época não era essa quantidade de letras, né? Estava muito próxima a mim também. Então, uma amiga veio e me falou assim, você já parou para perceber que você é feminista? E eu disse, não. Olha, você é uma mulher contundente. Você é questionadora. Você não aceita o patriarcado. Tal, tal, tal. Pense sobre isso. E aí, eu comecei a ler sobre. E aí, nisso que eu adentrei ao feminismo, o movimento LGBT meio que foi me tomando. E aí, eu comecei a estudar, a pesquisar e a militar também pelo direito LGBT. Então, de certa forma, isso foi me dando um corpo de contundência para eu entender a diversidade de gênero, de sexualidade, de afeto, monogamia e não monogamia, patriarcado e outras formas de convivência, que foi paralelo. E aí, chegou um momento que eu também comecei a trabalhar na minha terapia pessoal, depois de muito tempo. Então, para a gente imaginar que, por mais que tenha uma consciência, um raciocínio, um entendimento lógico, o amadurecimento emocional demorou a vir para que eu entendesse o que eu era lesbofóbica. Porque eu tinha medo do que é que a sociedade, de certa forma, pode fazer conosco, né? Eu assisti um vídeo, uma entrevista de Adriana Calcanhoto com um jornalista português. A Adriana, eu acho que, eu não recordo se ela já estava viúva ou se ela estava próximo de perder a companheira dela. E o jornalista foi muito perspicaz quando ele falou sobre a sexualidade dela. Ela disse, olha, eu sou conhecida no Brasil como um todo, quase que mundialmente também, mas eu só consegui revelar ao público, pela minha boca, que eu tenho um relacionamento lésbico depois que a minha avó morreu. Eu fiz, caramba, representatividade. Uma pessoa que tem uma independência financeira, que é uma referência para mim enquanto artista, por exemplo, enquanto mulher. E ela deu essa entrevista em Portugal, não foi no Brasil, porque no Brasil ela também tem muito cuidado de falar sobre isso. Então, essas coisas também me tocaram para eu perceber que a minha sexualidade, ela não é só minha, ela é de quem vem antes de mim, ela é quem vai vir depois de mim, ela é da gente, de vocês duas, como a gente se encontra, como a gente se reconhece, o gay dá, enfim, ou o LGBT, QIAP, Radar, a Pita. A gente tem essa desconfiança, mas talvez a gente também tenha essa certeza da violência naturalizada, né? Então, isso também é sexualidade, né? Como que eu me posiciono enquanto uma mulher e enquanto uma mulher que pode se interessar por outras mulheres, seja cisgênera, transgênera ou mesmo pessoas não binárias, né? Então, já tem essa questão. Então, sexualidade reflete na minha vida pessoal, profissional, espiritual de uma maneira cada vez mais contundente, assim, ela é quase que inevitável tocar nesse assunto, sabe? Dica! Bom, Lili, ai, a gente tá adorando essa entrevista, menina. Ai, eu também. Então, a gente queria muito que agora você desse uma dicasinha para quem tá ouvindo de ou séries ou filmes com temáticas LGBTs, também pode ser livros. É uma só, porque eu tenho uma lista, né? Pode ser, se você tiver um de cada, pode ser. Pronto, olha, não é LGBT, mas eu acho que foi a minha primeira crush, assistam, procure Xena, Xena, a princesa gay. Ah, é lésbica, sim! Tem beijo, né? Acho que é na quarta aqui da temporada. Mas tem filme brasileiro, por exemplo, Como Esquecer, com Ana Paula Arósio, que caramba. Flores Raras. Aí, eu lembrei também de Gia, com Angelina Jolie, inclusive é muito difícil de achar o desafio. Gia, fama e destruição, muito choppy. Tem a Red, websérie, que é uma brasileira também, assim, que pra mim foi muito importante ter assistido. De livro, eu leio muito pouco especificamente sobre a questão lésbica, faz muito pouco tempo, mas eu gostei muito de ter conhecido um livro que chama As Lésbicas, Mitos e Verdades, de Stephanie Arck, mas que não é diretamente sobre lésbicas, mas que ajuda, tem homofobia, identificar e prevenir, que é de uma psí trans preta, Jaqueline Gomes, ela também escreve transfeminismo. E da minha colega de profissão, Pajubá Terapia, ensaios sobre a cisnorma, porque fala um pouco sobre isso, né? Por exemplo, a psicologia não pode ficar falando da vida pessoal, gente, não existe. Existem diversas psicologias. Então, Sofia Faveiro é uma maravilhosa doutoranda do Rio Grande do Sul, mas é daqui de Sergipe. E tem uma cartunista, Laysa, que faz uns negócios muito maravilhosos. Não sei se vocês já viram no Instagram. Laísa, com Y, L-A-Y-S-E, Laísa Almada, que ela faz uns desenhos muito maravilhosos. Recentemente derrubaram o perfil dela, ela fez um outro, mas assim, é uma temática muito... é aquarela que ela faz e todas as corpas importam, né? De música tem Ayla, que é perfeita, tem MC Marie, que é choppy, tem Zélia Duncan, que eu gosto, tem Ellen Oleria, que é perfeita, maravilhosa, e tem artistas daqui de Sergipe que eu gosto muito, uma pessoa que é muito importante para mim, que eu sei que é importante aqui para o projeto, para vocês também, Marcela Carvalho, com o projeto Remonta, que é cantora, ela canta samba, ela canta música de axé também, que agora ela está na Umbanda. Então, Marcela Carvalho é psicóloga, é cantora, é maravilhosa. Dona Caturna toda. Inclusive, a gente aproveitar, né, amiga, para agradecer a Ellen Oleria, a gente ficou muito feliz com essa liberação dessa música para o quarto episódio, e nossa, foi uma das músicas que a gente estava mais querendo, assim, que rolasse, e a gente está muito feliz. E rolou outra música, mas não vamos revelar nesse episódio, mas também estamos muito felizes com as duas sapatões que liberaram, nossa, muito obrigada, meninas. Muito bom. O programa de Ellen Oleria, que era a Ellen, aquela moça que era da banda War, e outro boizinho, esqueci. Sim. Mas para mim era a Ellen, né? É Mel. Mel, isso. Podia voltar esse programa, né, ou ir para uma TV aberta, porque a Ellen é de uma genialidade, assim, muito foda. E aprendi muito com ela também, assim, sobre como me posicionar, e o fato dela ser uma cantora preta e ter também essa sensibilidade, coloca a gente para pensar, né, relacionamentos interraciais, a própria questão da estrutura misógina e racista. Então, as letras que ela faz, assim, tocam bombásticas. Então, depois de tudo isso que você já falou para a gente, Lilia, a gente queria saber especificamente, como foi para você viajar e conversar com a Joana? Foi massa. Joana é sensível. Eu vou arriscar ser clichê e ser piegas, mas eu acredito que foi libertador. Eu precisava, de uma certa forma, desabafar e foi uma experiência importante também por ser uma pessoa desconhecida para mim, mas que me transmitiu uma segurança. Então, me expor para uma mulher que me traz essa sensação, né, de interesse, de cuidado, foi muito importante, foi um cuidado generoso, atento e como tem algumas pessoas aí se posicionando também nas redes sociais, tem um movimento aí de pessoas, de mulheres especialmente, de pessoas LGBTs, que tem falado de como é importante ter uma motorista, como é diferente ser atendida por uma mulher. A minha sensação de conforto, de segurança aumentou. Como eu estava muito mexida, né, foi muito importante até para eu reafirmar um lugar possível, seguro de vivenciar a minha sexualidade como uma sexualidade não hegemônica, uma sexualidade dissidente, uma sexualidade afim com o gênero feminino, né. Por vezes eu me sinto como uma mulher lésbica, por vezes eu me sinto como uma pessoa pansexual e Joana me trouxe essa possibilidade e eu comecei a desejar que mais pessoas pudessem ser como ela e que mais pessoas pudessem encontrar alguém como ela, não só num transporte, mas em outros espaços, né, para que a gente possa viver com mais plenitude, né, com mais tranquilidade. Lili, você quer deixar as suas redes, uma forma das pessoas te encontrarem e ver o seu trabalho? Sim, eu uso, assim, menos do que eu gostaria, não tenho tantas habilidades, né, mas o que eu tenho usado mais é o Instagram, que é o arroba Lilith Underline Drapala, né, que é L-I-L-L-I-T-H Underline Drapala, é D de dado, R-A-P-A-L-A, Lilith Underline Drapala. E eu acho que é isso, assim, não vou dar o WhatsApp e e-mail porque eu não vou responder mesmo, acho que o Instagram é, mas assim, agradeço mesmo o convite, a consideração de vocês terem lembrado, de vocês terem acreditado, de vocês terem confiado e de vocês permanecerem sonhando esse sonho muito maravilhoso, que a gente possa, de fato, continuar trabalhando com afeto, por afeto e para o afeto positivo, né, mais manas aí, criando e trazendo essa potencialidade que nos é também muito inerente, né. Depois dessa... Obrigada a você por ter acreditado nisso tudo, amiga. A gente vai ficando por aqui, se inscreve e não se esquece, a gente nem sabe mais encerrar, Lili, você quebrou as pernas da gente. Não consegui encerrar mais o programa. Ai, curtam, sigam, compartilhem, comentem. No nosso arroba. Fala Potia, se vocês têm sugestão de tema, vocês podem mandar também, que ano que vem aí vai ter outras muitas temporadas. Geridos por Lili, babadeiros, de collabs e tudo, menina. Pois é, indiquem para as amigas e levem para a escola. Isso pode ser discutido na aula de História, de Geografia, de Matemática, mas também pode estar lá na aula de Antropologia, no curso de Direito, no curso de Medicina, Comunicação e tudo aí. É isso aí, é isso aí. Fala Potia para o mundo. Ai, meu Deus. Depois dessa, a gente encerra por aqui. Tchau. Até qualquer hora. Tchau. Cheiro. Tem um episódio 5 para sair, viu? Não esquece disso. O Fala Potia é feito por... Roteiro. E apresentação... Camila Pedrosa. E Jéssica Araújo. Edição... E mixagem... A da Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. E...